Eu estou pronto pra assustar todo mundo no ônibus Você não pode me assustar, senão eu lanço um feitiço em você Vamos lá, monstrinhos, vamos para a cidade do Halloween As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram pela cidade do Halloween A bruxa no ônibus faz, ha, 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 ha A bruxa no ônibus faz, ha, 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 pela cidade do Halloween Eu acho que tem um vampiro no ônibus Ei, quem me chamou de vampiro? O vampiro no ônibus faz Blá, 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 blá O vampiro no ônibus faz Blá, blá, blá Pela cidade do Halloween Olha, a mamãe agora é a múmia A mamãe no ônibus fala Mú, mú, múmia Mú, mú, múmia Mú, mú, múmia A mamãe no ônibus fala Múmia Pela cidade do Halloween Cuidado! Ei, quem está fazendo todo esse barulho? Mú, 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 blá, 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 blá Valeu! Obrigada a você pela luz da pólvora Podemos ver todos os monstros agora É! Como se sabe? Os monstros no ônibus fazem O gabu gabu O gabu gabu Os monstros no ônibus fazem O gabu gabu Pela cidade do Halloween As rodas do ônibus giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram Pela cidade do Halloween Pela cidade do Halloween É! Legal! Olha pra mim! Cinco monstros pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mamãe chamou o zumbi e o zumbi disse Chega de monstros pulando na cama Oga, oga monstros pulando na cama Oga, oga caiu e bateu a cabeça Seus sapequinhas parem de pular na cama Quatro monstros pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça A mamãe chamou a bruxa e a bruxa disse Chega de monstros pulando na cama Oga, oga monstros pulando na cama Oga, oga caiu e bateu a cabeça Ai, isso não foi tão legal Três monstros pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mamãe chamou o zumbi e o zumbi e o zumbi e o zumbi e o zumbi disse Chega de monstros pulando na cama Oga, oga monstros pulando na cama Oga, oga caiu e bateu a cabeça Ai, 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 ai O gaunga monstros pulando na cama O gaunga caiu e bateu a cabeça O monstros pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o esqueleto e ele disse Chega de monstros pulando na cama O gaunga monstros pulando na cama O gaunga caiu e bateu a cabeça O gaunga monstros pulando na cama O gaunga todos caímos e batemos a cabeça Quem fez isso? Você viu meu docinho? Eu coloquei minha sacola de Halloween em cima da mesa Mas sumiu! Olha, os meus docinhos também sumiram! Acho que tem algum ladrão de doces por aí Ladrão de doces? Eu guardei muitos doces em um lugar especial Mas alguém veio e comeu todos! O fantasma espacial? Não! Eu só comi um pedacinho Estava bom demais! Savorosos e docinhos Sempre tão gostosinhos! Quem pegou os docinhos? Não fui eu! Queremos nossos docinhos! Quem foi? Quem pegou as balinhas? Elas eram minhas balinhas! Ah! Deixa eu ver! Ei! O que foi isso? Eu não sei! Eu tinha alguns docinhos! Ah! Aqueles acedinhos! Do jeito que eu gostava! Ah! Como eu amava! Ah! 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 Não sei aonde estão! Eu quero os meus docinhos! De volta para mim! Quem pegou os docinhos? Queremos nossos docinhos! Quem pegou as balinhas? Elas eram minhas balinhas! É tão legal bater nas portas e ganhar docinhos! Mas quem iria adivinhar que alguém iria roubar? Ai que coisa mais chata! Eu ganhei chocolate em formato de estrela! Ganhei docinhos de menta e até alguns de pimenta! Ganhei tantos docinhos e achei que não iria acabar! Até que acabou porque o zumbi me roubou! Quem pegou os docinhos? Ai ai ai! Queremos nossos docinhos! Quem pegou as balinhas? Elas eram minhas balinhas! Quem pegou os docinhos? Queremos nossos docinhos! Quem pegou as balinhas? Elas eram todas minhas! Tchau, tchau, tchau! Mã, 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 monônia? Doces ou travessuras, querida? Assim não vale! Só pode estar de brincadeira! Feliz Halloween, crianças! Mas não sobrou nenhum docinho! Que noite de Halloween! Com certeza é assustador aqui! É... Assustador e... O quê? Bruxas voando e zumbis espionando em cada sombra assustadora na noite de Halloween! Assustadores, os fantasmas não tem sono pra doces ou travessuras na noite de Halloween! Novos homens voando pra lua! Orgos tocando melodias misteriosas! Mostros, os ossos voando por toda parte! Não seja corajoso! Tenha muito medo! Medo! Ha, 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 ha! Yeah! Vamos dar uma olhada no parque assustador! Ok! Vem lá no escuro os esqueletos se mexem pra cuidar do seu sono na noite de Halloween! Os ossos estralam e as crianças se espalham e os esqueletos aparecem na noite de Halloween! Novos homens voando pra lua! Orgos tocando melodias misteriosas! Mostros rodando por toda parte! Não seja corajoso! Tenha muito medo! Estou com medo! Estou com medo! Estou com medo! Ou! Cuidado! Olha! Os zumbis tropeçam, resmongam e resmongam porque estão com fome na noite de Halloween! Então não olhe pra trás ou eles podem te pegar! Porque eles sentem quem tem medo na noite de Halloween! Nove homens voando pra lua! Orgos tocando melodias misteriosas! Mostros rodando por toda parte! Não seja corajoso! Tenha muito medo! Nove homens voando pra lua! Orgos tocando melodias misteriosas! Mostros rodando por toda parte! Não seja corajoso! Tenha muito medo! Não tenha medo! Hahaha! 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 Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Socorro! 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 Uhuuu! O ar está fresco e a lua está cheia! Acenda sua luz antes que os vampiros mordam! As bruxas cozinhando! As bruxas cozinhando e os zumbis estão olhando! A campainha vai tocar! Eles estão te chamando! Hahaha! Eles estão! Tchau! Olá! Olá! É o Halloween! Somos os monstros mais sinistros que você já viu! Olá! É o Halloween! É melhor se preparar! Você vai se assustar! Olá! É o Halloween! Olá! É o Halloween! Olá! Olá! Uhuuu! Uhuuu! Doces ou travessuras! Uhuuu! Doces ou travessuras! Uhuuu! 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 Cuidado! Os monstros estão à solta! Se você está sozinho, avise seus amigos! Os fantasmas e os monstros saindo do escuro! A campainha vai tocar! E você vai escutar! Lalalalalala! Olá! É o Halloween! Somos os monstros mais sinistros que você já viu! Olá! É o Halloween! É melhor se preparar! Você vai se assustar! Olá! É o Halloween! Olá! É o Halloween! Hahahaha! 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 O ar está fresco e a lua está cheia! Acenda sua luz antes que os vampiros mudam! As bruxas cozinhando e os zumbis estão olhando vários monstros por aí! Será que você vai ouvir? Olá! É o Halloween! Somos os monstros mais sinistros que você já viu! Olá! É o Halloween! É melhor se preparar! Você vai se assustar! Olá! É o Halloween! Olá! É o Halloween! É o Halloween! É o Halloween! On Tuesday! Nos vemos que vos me Ulisesکos Natursal por Toyoda!